Seguimos até Vila de Conde, vamos conhecer o projeto Pedacinhos de Amor que surgiu em 2019 pela parte da nossa convidada, a Carla, que se deixou levar pelo mundo dos brigadeiros e não admira. Agora quem vai entrar neste mundo somos nós, contigo, Rita. Ora, é tempo de trazer pedacinhos de amor bem natalícias preparados pela Carla que está hoje aqui comigo e que tem este projeto, é uma apaixonada por brigadeiros e queres no fundo elevá-los, é verdade, Carla? Sim, exatamente. Vias que os brigadeiros não eram aquilo que podiam ser. Exato, eles são muito mais versáteis do que aquilo que pode parecer e dá para fazer imensas coisas com eles. E nós hoje, o que nos traz cá são brigadeiros natalícios, Carla, brigadeiros que podem trazer mais alegria à ceia de Natal, por exemplo. Exatamente, que podemos também fazer de acordo com a época natalícia e podemos decorar. Então vamos lá começar. O que é que é necessário, Carla, para fazer um bom brigadeiro? Então, começamos pelo leite condensado, uma lata. Muito bem. Portanto, as pessoas lá em casa até podem estar agora a apontar, se quiserem, para aprenderem a fazer brigadeiros. Exato. Não é? É algo simples ou há assim alguma... ou seja, onde é que está a maior dificuldade de fazer brigadeiros? Acho que é mais no ponto, porque muita gente não acerta o ponto, porque há vários pontos. Há o ponto de bico, para o saco de confeitar. Há o ponto mesmo de brigadeiro de enrolar. Há o ponto de recheio. Então, tem mesmo que se atentar a certos momentos do ponto. E isso só se consegue com alguma prática, não é, Carla? Agora colocamos as natas. São natas de culinária. E o lume aí convém estar muito alto ou mais baixo? De médio a alto. Médio alto. Porque se for muito baixo, o brigadeiro fica muito tempo no fogo e coze muito e fica tipo aquela aparência de chicla, sabe? Então, depois coloco uma pitada de cacau para vamos fazer o brigadeiro de chocolate. Sim, porque entretanto já vamos ver que a Carla faz brigadeiros de todos os sabores e feitios, não é? Exato. E porquê a escolha de, então, começar este projeto com brigadeiros, Carla? Assim, eu não sei explicar. Foi em 2019. Do nada... Eu tinha muita curiosidade em experimentar brigadeiros, porque sempre que havia nos cafés e assim, eu nunca sabia... Tipo, eu não sabia a que sabia e assim... Havia a curiosidade de descobrir o que é que era feito um brigadeiro, não é? Só um bocadinho... Isso. Prontos. Agora, começámos a mexer... E então depois foste à descoberta, Carla? Sim. Então, eu fui vendo vídeos na internet. O que mais me inspirei foi nas confeitarias brasileiras. Também foi de lá que o brigadeiro nasceu. São maravilhosos a fazer este tipo de produceria, não é? Exatamente. Sim, eles inovam sempre. Então é lá que vais buscar a inspiração. Sim, exato. Sempre que tenha alguma coisa que eles inovam, eu vou lá e tento sempre pôr... E agora é... Aí estaríamos até a encontrar o ponto ideal, não é? Exato. Sendo que, Carla, aí precisaríamos ainda de algum tempo. Sim, para aí uns 15 minutos mesmo. 15 minutinhos e sempre a mexer? Exato. Sempre a mexer, nunca podem parar de mexer. E tem de ter uma boa espátula que seja flexível e maleável. Para conseguir apanhar, assim, todos os cantos. Ou seja, envolver bem... Sim. E mexer bem. Preparado, não é? E mexer bem antes também de acender o fogo. Carla, eu agora sugeri a desligar-me só por um bocadinho. Porque sabemos que teríamos, então, esses 15 minutos de preparação. E a Carla, entretanto, já nos deixou aqui massa pronta. Que eu tenho que confessar que parece plasticina. Sim. Parece um bocadinho. O que se sucede a seguir a fazer ali na panela? Então, primeiro, eu costumo também usar umas luvas, que é para também não grudar muito nas mãos e também ser mais higiênico. Mas, por exemplo, o da panela, ele vai ao frio ou não? Convém ir ao frio ou não? Sim. Quando sai da panela, eu costumo meter em plástico filme. Embalo muito bem, fechado, para não ter bolhas de ar. Coloco no frigorífico, ou podem deixar a descansão um bocadinho e colocar no frigorífico. Passando umas 5 horas, ele já tem a sua consistência e podem começar a enrolar. Não pode, é estar muito mole. Lá está daí a importância do ponto certo. E agora, por exemplo, aí já vemos esse ponto, não é? Exato. Aí temos um brigadeiro de quê? De café. Este é o café. Iríamos querer a chocolate, mas não é? Eu vou só pegar ali num bocadinho de manteiga. A manteiga ajuda a... Sim. Manteiga ou desmoldante. A moldar, não é? Sim. Deixa eu meter aqui. E aprendendo tudo isto, Carla, tem sido um sucesso estes pedacinhos de amor? Tem. Aos bocadinhos acho que está a ficar conhecida. Como é que... Quem é que foi a primeira pessoa a provar um brigadeiro feito por si? Acho que foi a minha mãe, se calhar. Acho que sim. E ela gostou logo? Foi... Sim. Ela deu a opinião certinha? Não, ela gostou. Por acaso, ela diz sempre que gosta. Eu mexo assim um bocadinho para ativar a gordura dela. Agora, vamos pesar. Eu costumo normalmente fazer para caixas assim presenteáveis de 20 gramas. Eu acho que isto é um bocadinho maior. Exato. Pronto. Mais um bocadinho. Porque isto será uma bela prenda também, não é? Exatamente. Nós falamos aqui na época de Natal, na ceia e também no dia de Natal, mas será um bom presente. Exato. Até porque eles têm alguma durabilidade, não é, Carla? Sim, sim. Duram mais ou menos 5 dias no frigorífico e à temperatura ambiente, para aí uns 3, 2 dias. Também depende como eles gostam da consistência, que eles começam a azucarar. Ficam mais doces com o passar do tempo? Ficam tipo com uma caixinha de açúcar, mas também há quem goste deles assim. Deixa-me só abrir aqui. E agora vamos fazer a decoração, não é? Exato. Portanto, temos um já bem enroladinho. Granulado de chocolate. Isso. Eu faço assim. Ou seja, há uma panopla muito grande de feitios e de decorações para um brigadeiro, não é? Sim, podem adaptar a qualquer tipo de festa. Mesmo também, os próprios sabores, não é, Carla? Ou seja, aqui tínhamos o café, estávamos a fazer ali o chocolate. Outro chocolate, exato. E que outros sabores é que existem? Temos de coco, que é o beijinho, Kinder Bueno, chocolate branco, morango. Morango até tem aí, não é? Exato. Ele das corzinhas. Mas temos também, deixa-me pensar mais, que às vezes são tantos que eu nem me lembro. As pessoas têm que querer também entrar em contato, não é? Exato. Para descobrir os restantes sabores. Qual é que é o ex-libris aqui do seu projeto? O que sai mais? Eu acho que é o tradicional, como é, o português é muito tradicional. É verdade. E chocolate é sempre chocolate, não é? Sim, e também leite nido, que normalmente no Brasil chama-se leite ninho, mas aqui é leite nido, leite nido normal e leite nido com Nutella. Que maravilha. Que é muito bom para casa. E esse será de morango, não é? Exatamente. Para a nossa caixinha. Enquanto a Carla termina aí de enrolar, não é? E de fazer a decoração, temos aqui também um sonho de Natal, que eu gostava de mostrar lá para casa. Aliás, um conto. Um conto de Natal que poderá ser um sonho também, porque a caixinha realmente é um sonho. Porque nós, ao abrir a caixinha, temos então aqui o sonho do Pai Natal. Eu bem sabia que tinha leite sonho a alguns. O sonho do Pai Natal. E depois, aqui uma árvore natalícia recheada de brigadeiros. Isto foi uma ideia muito gira, Carla. Sim, sim. Consegui adaptar na caixinha e ficou muito gira. Fica mesmo um presente muito bonito. Portanto, aqui temos mesmo uma sugestão de presente. Sim. Os brigadeiros duram até cinco dias no frio, portanto, pode oferecer à vontade. Exato. Carla, que maravilha. Portanto, aqui o Natal inspirou de certa forma, não é? Sim, sim. Também temos, já lancei o menu de Natal e também temos muitas mais escolhas do que as que estão aí. Também temos cá. Este aqui é o de morango. O de morango, exatamente. E aqui também, não sei se será este de morango. Estes são de morango, sim. Também são. Que será também um presente natalíssimo muito giro. Já temos aqui com um Happy Christmas. E só me resta mostrar também esta caixinha, que é o quê, Carla? É brownie na marmitinha. O brownie é um quadrado de 8 cm, com recheio de escoate branco e uma decoração natalícia. Portanto, e a marmitinha vai para qualquer lado. Exato. Podem fazer o que quiserem com ela. Portanto, maravilhosa, não é sempre connosco. Carla, muito obrigada. Nada, obrigada eu. Também temos aí mais dois preparados. Também, se calhar podem brilhar para nós vermos o resultado final. Oi? Ah, vai. Eles estão vivos, estão com vontade de vir para as nossas vidas. Não é, Carla? Obrigada por nos ter recebido. Nada, obrigada eu. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada. E aí em casa, olhe só para estes brigadeiros maravilhosos, porque não oferecer um conto de Natal ao seu mais que tudo, à sua cara metada, a um familiar, a um amigo, a verdade é que vai adoçar a sua família, adoçar o seu Natal. E a Carla começou então este projeto em 2019 e tem vindo a trazer estes pedacinhos de amor a todos os que provam os seus brigadeiros. E que continuam assim por muito tempo, sejam estes os pedacinhos de amor espalhados por todo lado, não só nesta época de Natalícia, mas em qualquer época do ano. Um brigadeiro sabe sempre muito bem.